Levarei tua palavra Estar ao meu lado, Cristo amado Pois tu és o autor da nossa criação De toda a espécie E que grandes coisas tens feito por nós Tu és o Deus criador, o autor da salvação Não nos importam barreiras que tentem pedir-nos De levar tua mensagem através do louco Venha o que vier, custa o que custar Onde nos enviares falaremos de ti Que tu és bom Que tu és teu E só em ti A salvação Do Cristo Rei dos Reis O príncipe da paz Do Cristo Rei dos Reis O príncipe da paz Do Cristo Rei dos Reis O príncipe da paz Falaremos de ti aos perdidos em paz Amor de Deus Amor de Deus Estão perdidos em paz Estão perdidos em paz Estão perdidos em paz Amor de Deus 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 A salvação Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus O Cristo rei dos reis, o príncipe da paz O Cristo rei dos reis 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 Eu me lancei Onde eu fui viver A minha vida Como eu sempre quis viver Eu tentei Mudar o meu Modo de ser Não consegui Muito eu chorei Eu Me deu a mão Me deu a mão E esse alguém Me deu a mão Me deu a mão Nos braços Nos braços Ele falou Que no além Existe outra vida Para sempre Eu Só basta crer Em suas palavras E confiar Eu Eu Me deu a mão Me deu a mão E E fez as trevas Se tornarem E me deu a mão 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 Só basta ter Em suas palavras E confiar Porque a morte Não é o fim Não é o fim Laia 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 Porque a morte Não é o fim Porque a morte Não é o fim Sim Seja o meu cantar Seja o meu falar Consagrado A ti meu Pai Sim Seja o meu viver E toda Minha vida Consagrada A ti Meu Salvador Seja também Todo amor Que existe em mim E todo O meu ser Entregue em Tuas tantas Mãos Que possa ser Somente Teu Meu coração E todo Meu viver E todo Meu viver Entrego Em Tuas Mãos Seja consagrado A ti Seja consagrado A ti Seja consagrado A ti Meu Meu Deus Seja consagrado A ti Meu Deus Seja consagrado A ti Meu Deus Seja consagrado Seja consagrado Seja o meu cantar, seja o meu falar, consagrado a Ti, meu Pai. Sim, seja o meu viver e toda a minha vida consagrada a Ti, meu Salvador. Seja também todo amor que existe em mim e todo o meu ser entregue em Tuas santas mãos. Que possa ser somente Teu meu coração e todo o meu viver entrego em Tuas mãos. Seja consagrado a Ti, seja consagrado a Ti, seja consagrado a Ti. Todo o meu viver seja consagrado a Ti, seja consagrado a Ti, meu Deus. Sim.